É, olha aqui É, olha aqui Olha aqui Estou aqui É É É Estou aqui É É É É Olha aqui É É Olha aqui É É Eu tô praves! Vlique! Vlique! Eva Vem aqui, Eva Runa Runa, a nema Eva, Vliki Jai, eu quero ver Runa Hai Runa Stoi Runa, Vliki Eee Stoi Ej, Eva, Vluna, bešu na pravi Stoi, samo pat, nemi škoki Runa 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 畏 Sir Sir Oi Wo